Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma novidade do Banco Inter. Agora, shoppem no aplicativo do Banco Inter e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter lançou aí no aplicativo mais uma ferramenta, agora shoppem. Você pode ganhar cashback nos produtos parceiros dentro do aplicativo do Banco Inter. Você é levado para uma página que você escolheu aí do produto e pode ganhar cashback também. Vamos acompanhar comigo rapidamente na tela do vídeo. Gente, você está vendo aí navegando na tela principal do Banco Inter. Lá no finalzinho vocês vão ver aí, câmbio, gift cards, clica em shopping. Clicando em shopping, você vai ver aí abrir a tela principal dos parceiros. Então, as lojas em destaque. Vamos pegar o caso aqui, o Submarino, que é um parceirão 2.25 de cashback para Casa Beleza 202, Livros 202, Lazer 1.8, Moda 1.8, Informática 157. Você será direcionado para a página, então, do Submarino. Observe aí em cima que lá em cima está a laranja, que é a página que eu estou usando do Banco Inter, está escrito Shopping. E aí eu vou escolher o produto que eu quero. Vamos fazer um teste aqui nesse smartphone Motorola On. Então, o valor aí está R$1.749,10 vezes R$174,90, sem juros. Vamos supor que eu queira fechar, então, este produto. Eu vou clicar em Comprar. Eu clicando em Comprar, ele vai me direcionar, então, para a próxima página do preço. Se eu quero com garantia, se eu quero sem garantia. Então, você está vendo aí direitinho, navegando aí comigo. Vamos supor que eu quero sem garantia, então, eu vou clicar em Comprar. Clico em Continuar. Aparece, então, para mim aí o smartphone, está bom? Se eu quero pagar, então, com o AMI Digital, que é aquele outro aplicativo que eu já fiz vários vídeos, eu vou ganhar de volta R$174,90, com o cartão do Submarino ou com o cartão de crédito de 10%, está bom? E aí você escolhe aqui a forma que você quer pagar. Bem simples, bem fácil assim, você navegando dentro do shopping do Banco Inter, tá? Caso você queira também ver o contrato, logicamente, quem entrou pela primeira vez, aparece aí um contrato para assinar, tá? Você vai entrar no contrato e você vai ver se você quer ou não, se você aceita esta funcionalidade aí dentro do aplicativo, junto com a parceria aí, GreenStream Tecnologia aí, junto ao Banco Inter, né? Quando você entra pela primeira vez neste aplicativo aí, dentro de shopping, abre um contrato para você aceitar. Se você aceitar, você vai poder utilizar as funções do Marketplace, né? Para navegar no shopping. Então, mais uma novidade aí para vocês, brincarem, navegarem pelo aplicativo do Banco Inter, tá certo? Lembrando que você tem que estar logado para poder entrar no shopping, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje eu quero mandar para as cidades, então hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal de Curitiba, no Paraná. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Manaus, um grande abraço para vocês também. A galera de Goiânia, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Goiânia aí, Garavelo, bairro Garavelo, né? Um grande abraço para vocês também. O pessoal da Ianguera também, um grande abraço. Pessoal do aeroporto, um grande abraço aí para Goiânia, em peso ligado aqui no canal. O pessoal de Brasília também, não perde um vídeo nosso aqui no canal. E o pessoal do Nordeste, em peso, ligadão aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí Obrigado.